Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui, meninas, no nosso canal. E hoje, minha gente, vai ser um vlog. Hoje eu convidei algumas amigas pra vir aqui em casa, né? Pra gente bater aquele papo, colocar tudo em dia. Vocês gostam de fazer isso, gente? Eu gosto. Como ela não conhece esse apartamento novo que eu tô morando, daí eu convidei ela pra vir aqui hoje, né? E vou preparar algumas coisinhas gostosas. Na verdade, eu já comprei pronto, comprei salgados e tal. Alguns é só fritar, outros é só levar no micro-ondas, no airfryer. E vou fazer algum drink pra gente tomar. Já me arrumei aqui, né? Pra quando elas chegarem, eu já estiver arrumada. Eu posso até estar finalizando as coisas, né, gente? De comer. Mas eu quero já estar pronta pra receber elas. Enfim, gente, vou descer lá pra baixo, pra lá pra cozinha, né? Pra começar a fazer as coisas. Mas antes, eu passo meu batom e já deixo lá pra baixo. Minha gente, tô aqui fritando salgados. Olha só. Hum, tomara que fique bom. Essa primeira parte aqui, gente, que eu fritei, não ficou boa não, tá? Nossa, embaçou a câmera toda. Pera aí, gente. Pronto. Vou botar vocês aqui. Pronto. Tá vendo, gente? Não deu muito certo a primeira levada que eu fritei. Mas eu comprei esse saco assim, gente, que vem sem. Sem salgadinho. Eu também comprei mini pizzas. Já já eu mostro pra vocês. E, né, não deu muito certo. Então, comecei tudo de novo aqui. Coloquei aqui, né, pra tirar daqui e colocar na vasilha. Agora, gente, agora eu vou fazer uma batida aqui. Aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado. E a batida que hoje, minha gente, pronto. Focou. Não tava focando. A batida que hoje vai ser de abacaxi. Você pode colocar alguma bebida alcoólica ou não. Eu vou colocar, tá, gente? Mas a bebida alcoólica eu vou colocar na hora que eu for... Na hora que eu for servir, né? Comprei ice. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas esse primeiro passo aqui, eu só vou bater mesmo o morango não. O abacaxi com leite condensado. Gente, olha só isso aqui. O salgado virou uma farofa. Não sei, minha gente, o que aconteceu. Olha só aqui na panela. Aí eu desisti, né? Desisti de fritar. Os únicos que sovaram foram esses daqui. Agora, gente, peguei a airfryer, né? Coloquei aqui, ó. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Mas confesso a vocês. Acho que eu já desperdicei aqui uns 50, tá? Uns 50 já foi embora aqui. Mas vamos ver, né? Se ali der certo, vai dar pra salvar. Ainda, né, minha gente? Minha gente, nossa. Hoje tá sendo um dia de provação. Só provação, minha gente. Aqui na cozinha. O salgadinho não deu certo de jeito nenhum. Joguei meu dinheiro fora, tá? Comprei naqueles salgados. Mas, enfim. Então, pensei o quê? Tem as mini pizzas ali ainda. E tem, é... Vou fazer porção de carne, né? Carne de boi, frita na cebola. Fica gostosa. Então, vou fazer. Ai, gente. A carne já tá ali, quase pronta, né? Ai, gente. Ó, não. Só desacerto. Gente. Você sabe por que esse salgado não deu certo pra fritar? A gordura tava bem quente, gente. Às vezes, né? Alguém pensa que é porque a gordura tá no frio. Não. Tava bem quente, bem quente mesmo. A senhora olhou tudo. Tem alguns ali, gente, que eu joguei na geladeira de novo. Não vou mexer com isso mais. Não vou passar raiva com isso, não. Vou dar pra alguém que saiba fritar. Algumas das minhas amigas. Mas, enfim, montei uma mesinha aqui super fofa. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também como ficou o salgado nerfraio. Não ficou muito bom, não. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, montei uma mesinha aqui, né? Olha só. Nessa vasinha aqui, eu tô pensando em colocar a carne, né? Que tá ali fritando. Aqui eu vou colocar a mini pizza. Eu tenho que tirar do congelador e colocar no microondas. Depois eu ponho aqui. E coloquei esses dois pratos. Ai, gente. Ficou fofa, não ficou? Ó. Pena que minha mesa é pequena, né, gente? Não dá pra colocar... Se eu colocar mais prato aqui... Né? Não dá certo. Mas eu quis fazer assim, só pra ficar essa vibe bonitinha mesmo. Coloquei guardanapo aqui. A batida, já já mostro pra vocês. Olha só, minha gente, como ficou os salgados. Horríveis. Sincera com vocês, ó. Ó. Isso aqui enroladinho de salsicha. Olha isso aqui, gente. Não, não vou servir isso pra ninguém não, pela misericórdia. Ó, os quibes ficaram mais ou menos. Mas, enfim. Ó, pastelzinho. Ai, gente, que horror. Mas, enfim. Ainda bem que eu tô fazendo essa porção de carne. E as mini pizzas é só ir no micro-ondas, né? É bem fácil. Enfim, gente. Consegui preparar aqui. Nó, gente. Depois de dar tanto errado, deu certo. Olha só as mini pizzas que eu falei com vocês. Parece que tá gostosa, tá, gente? Pelo menos tá bonita. Daí eu fiz a porção de carne aqui. É carne de boi, minha gente. A cebolada. Vou ter que ir ali comprar bebidinhas, né? Refri. Pronto, gente. Cheguei lá do barzinho. Tem um barzinho aqui que vende as bebidinhas assim, sabe? Comprei refri também pra gente. Enfim, meninas. Agora é só esperar o pessoal chegar. Mas, enquanto isso, eu vou já começar, né? Os trabalhos aqui, né, minha gente? Mas, enfim. As meninas já mandaram mensagem. Já falaram que já tá chegando. Agora é só aguardar mesmo. Eu sempre gosto de fazer isso, sabe, gente? Quando vem pessoas aqui na minha casa e tal. Eu sempre gosto de deixar tudinho pronto. Pra que na hora que as pessoas chegarem, eu não mexer com nada. É só dar atenção pras pessoas. Mas, enfim. Agora, minha gente. Vou sentar um pouquinho que eu tô cansada, tá? Vou sentar um pouquinho enquanto eles chegam. Vou começar. E eu achei que o drink, minha gente, tinha ficado ruim. Tinha ficado ruim nada, gente. Ficou delícia, tá? Eu coloquei aqui. Ice. Mas dá pra colocar qualquer bebida. Coloquei bem pouco, assim, gente. Porque eu não gosto muito de bebida alcoólica, não. Mas, de vez em quando, assim, eu tomo. Enfim, o pessoal já foi embora. Ai, agora, gente. Eu acho que eu vou me arrumar. Já tô arrumada. Mas eu não tô me sentindo muito confortável nesse look, não. Eu acho que eu comi demais. E a saia que eu tô... Tô com essa saia aqui, que é linda, maravilhosa. Mas ela fica apertada aqui, sabe? E eu comi demais. Enfim. Vou trocar de look. Porque eu vou lá no shopping, vou dar uma saída. Eu tenho que ir lá resolver algumas coisas. Trocar algumas coisas. Comprar outras coisas. Mas, enfim. Se tiver alguma coisa legal em alguma loja, assim, tal. Eu mostro pra vocês. Meninas, montei um look aqui, minha gente. Numa pegada mais básica. Gente, eu tenho essa calça. Gente, gente. Agora que eu lembrei aqui. Meu look todo é René. Menos o calçado que não é. Mas, gente. Essa calça aqui. Que é uma calça Mondins. Olha só que maravilhosa. Cintura alta. Ela veste muito bem. Dobrei a barrinha ali pra dar mais estilo aqui pro look. É da René. Só que tem tempo que eu comprei ela, gente. Comprei uma época na promoção, sabe? Paguei bem barata. Daí, essa blusa também é dessa série da promoção, minha gente. É uma t-shirt. Ela é bem alongada, tá? O comprimento dela vem aqui, assim. Mas, eu gosto de usar, assim, por dentro da calça que eu acho mais bonito. Olha só. A manguinha dela curta. Gola redonda. Eu tenho um pouco de t-shirt, sabe, gente? Não é sempre que eu uso. Mas, eu gosto, sabe? Porque eu acho que é uma peça, assim, que vai com tudo. E olha só. Como, né? Com essa calça aqui, ela ficou bonita. Daí, coloquei a bolsa aqui. Tá do lado errado, tá, gente? Que o lado certo é esse. Daqui a pouquinho eu vou virar. Mas, ó. O lado certo é esse. E essa bolsa aqui também é da loja da René. E o calçado, minha gente, que não vai ser da René. Esse calçado aqui, o salto dele é um salto bem alto. Como o jeans e a t-shirt são peças, assim, mais básicas. E eu não quero tá tão básica, assim. Então, eu quis colocar um salto, né? Pra deixar o look, assim, com cara demais arrumado, né? Então, eu coloquei esse salto aqui. A sandália é vermelha. Então, eu puxei aqui a cor da blusa também. A cor da blusa, não, gente. A cor da bolsa também pra cor vermelha. E tem vermelho aqui na estampa, tá vendo? São estampos de comida, você tá vendo, gente? Daí, eu puxei tudo aqui pra cor vermelha. De acessórios, esse brinco aqui de pérola que eu tô usando e relógio colado de Nossa Senhora, né? Joguei o cabelo assim pra frente, dei uma enrolada nele. E é isso, gente. O look tá assim. O que vocês acharam? Gostaram? Eu tava pensando em colocar um cinto. Só que como eu vou usar a bolsa assim, eu não vou usar cinto, não. Porque eu acho que vai dar muita informação nessa região. Então, eu só vou deixar a bolsa assim mesmo. Agora, vamos lá, né, gente? Vou lá no shopping. Eu preciso procurar também um papel de parede. Eu vou ver se o que eu tô pensando, o que eu tô querendo vai ter lá. Enfim, minha gente, vamos lá. Se tiver coisa legal lá na loja, nas lojas, né, do shopping, eu compartilho com vocês. Meninas, estou aqui na CEA e olhem só esse calçado aqui, minha gente. A cor dele tá muito linda, né? É um escarpão. Esse é azul, gente. É um azul caneta, né? Tá muito bonito, minha gente. Tá vendo aí, né, gente? Primavera, verão, super colorida. Pico fino. E o salto dele, meninas, é um salto, sim, bem, bem alto mesmo, tá? O valor R$169,99. Lindíssimo, tá, gente? Olha só esse daqui. Esse daqui já tem esses recortes. O salto dele também, minha gente, é um salto menor. E eu gostei dele, tá? Achei bem diferente, mas romântico e delicado esse aqui, né, gente? Por causa dos recortes que ele tem. Ele tá muito bonito. E o valor R$119,99. Olha só que maravilhoso. Esse escarpão, gente, não tem erro, né? Combina com tudo. Vamos dar uma volta aqui na loja, minha gente? Ai, olha só quem tá aqui. Esse tamanco lindíssimo. Ai, gente, perfeito. Olha só esse salto. Todo rosa, né? Ele é de vinil, tá? As duas cheiras bem finas de vinil. Achei lindíssimo. Amo, gente. Amo o tamanho muito prático. O valor R$149,99. Maravilhoso. Isso aqui, gente, não tem erro, né? Essa sandália aqui, gostei dela também. É um estilo, né, diferente. Olha só que maravilhosa. Cheia de tiras e faz esse formato, né? No pé. E ela também, gente, tem essa amarração aí no tornozelo. O valor R$149,99. Calçado branco. Vocês sabem, né? Que eu sou a louca do calçado branco. Essa sandália tá maravilhosa. Ela é da marca BBC. O salto grosso e mais baixo, né? E com essa tira. O valor R$119,99. Muito bonita, tá? Esse modelo aqui, gente, é um modelo que eu acho que todo mundo deveria ter. Porque combina com tudo. Gente, olha só essa bota branca. Bem mais estilosa, né, minha gente? Ela é desse modelo mais... Ela é uma bota mais caltri, né? R$99,90 o valor dela. Muito bonita, gente. Bem estilosinha. Com as saia jeans, gente. Nossa, fica bonita demais. Adorei. Essa daqui mais basiquinha, né? R$99,90. É... Cano baixo. Mais basiquinha. Olha só. Ai, pensei que tava na promoção, mas não tá, não. Esse escarpão rosa. Tô aguardando, tá, gente? A... A ser a colocar os escarpões na liquidação, né? Porque quero um de cada, né, minha gente? Olha só esse coturno, como tá bonito também. Mas a modelagem dele, né? O cano curto, ele tá na promoção. Gente, não tá dando pra mostrar direito? Agora dá R$179,99 o valor dele. Olha só esse salto. A modelagem dele, minha gente, é muito bonito. Só até um salto mais alto, né? Mas parece ser um coturno bem, assim, confortável. Vamos dar mais uma volta aqui na loja, gente. Eu venho atrás de promoção. Mas não tô achando tanta coisa assim, não, né, meninas? Olha só essa sapatilha que linda, que delicada. Ela tem esse brilho aqui, né? Esse laço com brilho. Bico fino, né, gente? Amo. Valor R$89,99. Bem romântica, bem feminina essa daqui. Essa daqui, nesse tom terroso, né, minha gente? Essa daqui já é da moleca. R$59,99. Bico fino também. Tem esse detalhe no metal aqui em cima. Bem bacana, né, gente? Tem muito calçado confortável aqui, pra gente poder usar no dia a dia. Essa seção toda aqui, minha gente, ela tá na liquidação. Olha só. Mas muita coisa dessa liquidação aqui, minha gente, já mostrei em vídeos anteriores pra vocês, tá? É, tem várias blusinhas nessa faixa de R$25,99, né? Olha só. Branquinha, nesse estilo assim de camisa. Tem muita blusa aqui, minha gente, com valor bacana, tá? É, t-shirts mais básicas, mas também tem essas blusas mais arrumadas. Tem roupa de academia. Tem um pouquinho de tudo. Olha só esse croppedzinho aqui, que bacana. Nessa faixa, tá, gente? Essa arara aqui de R$26,00. Essa outra branquinha aqui, gola redonda, né? Bem cavada. Minha gente, já tem um tempo que eu cheguei aqui em casa. E eu estava, gente, gravando looks lá para o Instagram. Hoje aqui eu consegui gravar dois videozinhos com proposta de looks. Gente, vão lá me seguir, tá? Porque, ó, ficaram maravilhosos. Um dos vídeos que eu gravei foi a ideia de looks com calça jeans. Daí eu peguei modelagem diferente, sabe? E montei os looks. Mas, gente, olha só a bagunça que fica aqui depois que eu finalizo as gravações. Mostrar para vocês. Olha só, minha gente, aqui o cenáriozinho que eu já mostrei uma vez para vocês, né? E olha só, gente, a bagunça que fica aqui. Esse quarto aqui, gente, é tipo quarto de hóspedes, mas eu estou transformando ele também em um pequeno estúdio, sabe? De gravações lá para o Instagram. Ó, calçado no chão, roupa na cama. Enfim, gente, agora é hora de quê? De arrumar essa bagunça? Vou encabidar todas essas roupas, pegar os sapatos e levar lá para o closet que fica lá em cima, né, gente? Vou ter que dar duas viagens. O ruim de morar, gente, em casa que tem escada, né? É isso, você ficar descendo escada. Mas, enfim, eu amo esse apê aqui. Ai, minha gente, eu até iria arrumar aquela bagunça, mas confesso a vocês que eu estou muito cansada, minha gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para arrumar aquela bagunça lá, minha gente. Amanhã. Amanhã de manhã eu acordo e arrumo. Agora eu vou aproveitar, meninas, para poder tirar essa make, tomar um banho gostoso, dar uma relaxada, né, minha gente? Porque o dia de hoje foi um dia muito, muito cansativo, né? Então, eu vou deixar para lá. Não vou arrumar nada. Não, amanhã eu arrumo. Eu tinha que dar uma lavada nesse cabelo também, gente. Mas vou deixar para amanhã. Amanhã eu levanto mais cedo, dou uma lavada nele. Porque se eu for lavar ele aqui agora, eu só vou lavar com shampoo e condicionador. E eu preciso passar uma máscara nesse cabelo, tá? Dar aquele tratamento, fazer um pré-shampoo, sabe, minha gente? Que é bacana, né? Mas, como eu não estou muito disposta a fazer isso agora, eu faço para amanhã quando eu acordar. Já está tarde, sabe? Estou gostado? Então, vou mexer com esse estrelão. Eu só vou cuidar da minha pele agora. Pronto, minha gente. Gente, agora de pele limpa. Ai, gente, que delícia. Eu dei uma esfoliada na minha pele, né? Porque essa semana eu não tinha esfoliado ainda. Ai, minha gente. Enfim, já vou finalizar esse vlog por aqui. Ai, minha gente. Esse de hoje foi cansativo, tá? E de muitas provações, né, minha gente. Gente, que raiva que eu passei com esses salgados. E eu fiquei com medo, gente, né? Porque eu tinha marcado com o pessoal e tal. Ainda bem que eu fiz aquela porção de carne e tal. Porque, minha gente, pela misericórdia, ninguém merece, né? Nunca mais eu compro desses salgados para fazer em casa, gente. Tem que comprar já pronto, né? Mas se o treino vai dar certo, por que eles vendem desse jeito, hein, gente? Fica aqui a pergunta, por quê? Para a gente passar raiva e gastar dinheiro à toa, né? Jogar dinheiro fora. Mas, enfim, meninas. Vou finalizar o nosso vlog por aqui. Quero agradecer vocês, né? Por ter passado esse dia aqui comigo. Adoro compartilhar meus vlogs por aqui, minha gente. E eu estava olhando as coisas aqui, sabe? No Instagram, nos stories. Estava vendo algumas coisas. E eu vi uma mensagem tão bonita, gente, que falava de Deus, né? Que falava para a gente ser sempre bom com o nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo é meio assim com a gente, sabe? E, tipo, não é recíproco, né? As coisas boas que a gente faz com ele. Mas para a gente ser sempre bom com as pessoas, né? Que, de certa forma, essas coisas boas que a gente faz sempre voltam para a gente, né? A gente sempre, quando manda essas energias boas para as pessoas, né, gente? Energias boas voltam para a gente. Enfim, né? É sempre Deus que está olhando tudo, né, minha gente? Deus sempre está acima de tudo. E Ele sempre está vendo tudo. Então, vamos ser bons uns com os outros. Mesmo que os outros não mereçam, minha gente, a nossa bondade. Enfim, minhas lindas, já vou me despedir de vocês. Já deixem muito like nesse vídeo aqui. Ai, gente. Ai, 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 tá? Estou esperando vocês lá no Instagram, tá, minha gente? Tem muitas de vocês que não estão por lá. E vai ter muito videozinho de looks por lá. Então, vamos lá me seguir para vocês, né? Se inspirarem aí nos looks. Enfim, minha gente. Beijão para todas vocês, hein? Fiquem com Deus. Tchau.